Ó, estão andando dentro do trem, indo pro congresso Vocês parecem pouco animados, cara É, 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 é Cara, olha, o Oliver é tipo o Leãozinho do Arthur Eu sou sapatinho, eu sou sapatinho Eu já falei, ele é o meu genético, tá vendo? Só que eu sou mais forte Não, eu fiquei com medo Fiquei com medo, eu tava aqui já O problema era o equipamento, cara Eu tava com medo deles colarem na mesa e batendo as câmeras O microfone, cara Ou seja, eles tavam cagando pra vida deles Eles se mataram O que ele queria era isso, cara. O que ele queria era isso. Ele foi pra isso. Ele chegou provocando pra apanhar, é isso? Não, o lance é o seguinte. Ele esperava que eu fosse ou xingar ou sentar a mão na cara dele. Então ele foi lá provocando isso toda hora. Com as duas moças que ele levou lá pra defender ele, tá ligado? O que eu pensei? Se eu der isso pra ele, aí no momento que eu der isso pra ele, ele vira o passivo, sabe? O agredido. Ah, olha só. Agora me xingou de filha da puta pra ver que ele é seu pai, seu filha da puta. E aí, Mahá, qual é a mensagem que você quer passar? Você que é o Michelangelo do século XXI. Vou me candidatar e vou lançar a PEC 69, tá ligado? Putaria legalizado em todos os ambientes de trabalho. Vai poder chegar de whisky, vai poder beber meu trabalho. Anexada a PEC 24. Vamos ver se tem aquela lei. Junto com a PEC 24. A casa vai ser instinto. Como tudo deve ser. Tem que ser assim. O ser humano precisa. E foda e acabou. O ser humano precisa, beleza? Vai poder curar todo mundo. Libera tudo. Vai liberar. Libera. Per***p. 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 Tchau.